Pela quinta noite consecutiva, Lisboa acordou com vestígios de violência. Das primeiras noites no bairro do Zambujal até à noite de ontem em Benfica, carros, autocarros, até partes de moradias foram incendiadas, com registros de feridos e dezenas de fogos ateados. Um rasto de violência que ainda não tínhamos visto no país e que teve como rastilho a morte de Odair Menis na madrugada de segunda-feira no bairro da Cova da Moura, na Amadora. Os protestos violentos sucederam-se com gritos de revolta dos moradores que criticam os excessos das forças de segurança nestes bairros. A opinião pública divide-se com o setor político também a posicionar-se pelos dois lados. Com as crescentes vozes a alertar para a falta de segurança em Portugal, principalmente em Lisboa e no Porto, debatemos a questão, neste Causa Própria, os casos de violência na capital são epifenómenos ou são algo mais? Para responder, junta-se a nós Sandra Lima Coelho, professora de Sociologia na Universidade Católica do Porto e com experiência em projetos sociais, e José Manuel Andes, criminologista e antigo presidente do Observatório de Segurança e Criminalidade Organizada e Terrorismo, na moderação, como sempre, o jornalista André Maia. Bem-vindos, sendo que tenho de fazer aqui um ponto prévio e bem-vindo principalmente ao José Manuel Andes, porque neste momento não nos está a ser possível ainda ter connosco a Sandra Lima Coelho. Estamos a tentar, obviamente, juntá-la à conversa para termos este debate que estava combinado. A Sandra Lima Coelho e também o José Manuel Andes. Por enquanto só temos connosco o José Manuel Andes, mas, obviamente, estamos ainda a tentar juntar à conversa a socióloga Sandra Lima Coelho. José Manuel Andes, portanto, comece por si. Bem-vindo, obrigado por ter assentado o nosso convite. Gostava de lhe perguntar, em primeiro lugar, precisamente com esta pergunta base para que partimos para o debate, os tumultos que vimos esta semana no bairro de Zambujal, outros bairros de Lisboa, são na sua opinião, são um caso isolado ou são aqui o reflexo de uma tensão mais profunda, mais enraizada que temos entre as comunidades e as forças de segurança? Bom, é preciso ter a noção de que quem anda a incendiar as viaturas, os autocarros, etc., e o equipamento público, não são as populações. As populações podem estar indignadas, e certamente que estão, mas não são elas que incendeiam estas viaturas e o espaço público. Portanto, há grupos radicais de jovens ligados a gangues juvenis, que temos, de facto, esse aviso que foi feito pelo relatório anual de segurança interna, o RAZI, que já chamava a atenção para o aumento da comunidade juvenil, sobretudo através de gangues de jovens. E isso são esses que estão a fazer. Pode haver alguma solidariedade entre os habitantes e esses grupos, mas quem faz os desacatos são esses grupos de jovens radicais. Mas tem informações disso, José Manuel Anos, de que são, por trás destes atos, principalmente, estão estes grupos mais organizados, estes gangues? Exatamente, claramente. É evidente que depois pode haver algum tipo de associação com estes grupos de alguns elementos anarquistas, por exemplo. Isso pode acontecer, já tem acontecido anteriormente, lembro-me em Setúbal, no barco da Vela Vista, já que há uns anos atrás, mas basicamente são grupos de crime organizado que se dedicam a diversos tráficos de droga, etc. E, portanto, vamos separar. Quem está a fazer estes desacatos são esses grupos. E as populações, por mais indignadas que estejam, estão quietinhas e tranquilas. E, nesse sentido, José Manuel Anos, respondendo à questão que lhe fiz inicialmente, considera que isto são casos isolados, portanto, ou podemos estar aqui perante o início de algo mais? Ou seja, de algo que pode ser mais constante, mais regular? Pois, em princípio, eu até me espanta que já esta noite tenha havido incêndios de 16 viaturas em Benfica. pensava que a coisa ia diminuindo graças à ação policial. Temos a informação de que terão sido completamente destruídas menos do que essas 16. Terão sido danos em três carros e quatro motos que foram destruídas totalmente, mas incêndios que já alastraram, por exemplo, a edifícios de duas lojas com danos, sim. Bom, e a verdade é esta, é que, de facto, a polícia não pode estar, de facto, em todas as freguesias e em todas as ruas das freguesias. É impossível. Tem que haver um alarme rápido para que aquelas coisas brigadas de intervenção rápida possam chegar e tentar deter esses elementos que fizeram esses distúrbios. Ora, eu penso que, em princípio, isto não vai durar muito. Lembro-me do caso de Paris, com as crises dos arredores e Bonnier, foi que normalmente era sempre o fim do ano. Fim do ano. Depois ela estourou para outras alturas do ano. Mas, mesmo assim, há alguma contenção. Agora, aqui eu penso que, ocorrendo esse risco, de facto, de a situação se prolongar por mais alguns dias, mas isto não vai, enfim, durar eternamente. É fundamental, lembro-me disto, que eu tive uma experiência, que o Serviço Militar foi colocado na quinta reparação da ação psicológica, psicossocial, do Quartel Geral de Angola. E a nossa estratégia era sempre conquistar as populações para isolar as populações do grupo radical. Ora bem, quem é que está a fazer isso muito bem em Portugal? É, pela mente dizer, mas é o doutor Isaltino Moraes, presidente da Câmara do OAS. Ele conquistou as populações com coisas, não é só com propaganda nem com conversa, é com coisas concretas, apoio social, apoio médico, escolas, etc. Mas, José Manuel Andres, deixa-me perguntar, também as forças de segurança precisam de conquistar as populações? Ou seja, porque há aqui, olhando do lado dos moradores, principalmente destes bairros, queixam-se de um tratamento diferente por parte das forças de segurança, mais violentos, proporcional. É também preciso que as forças de segurança conquistem, de certa forma, também essas populações? Sem dúvida nenhuma. Nós tivemos essa experiência militar nas ascolónias, mas as forças de segurança têm a obrigação e têm capacidade para fazer isso. O que acontece é que, quando se chega a um ponto de parada e resposta em que há um aumento de tensão de parte a parte, é muito difícil. Tem que ser quebrada esta situação de um certo ping-pong de violência, nem que seja verbal, de parte a parte, que é para podermos incitar realmente um conjunto de ações para a conquista das populações. Enquanto isso não acontece, temos as associações de moradores. Isso é fundamental. Essas é que estão ali no terreno e é com elas que tem que se falar e tem que se dar coisas concretas para que se quebre esse círculo de desconfiança e de receio. Portanto, esse é o caminho. Não há outro caminho. Estou completamente de acordo. Para quem nos está a ouvir e chegou agora à Rádio Observador, estamos no Causa Própria, programa de debate, hoje num modo um pouco diferente porque, como disse no início, tivemos aqui um imprevisto. Sandra Lima Coelho estaria connosco, infelizmente teve um imprevisto, não vai poder estar presente, mas continuamos a conversa consigo. José Manuel Anos, vamos continuar a olhar aqui para estes vários temas. Há pouco mencionou aqui um relatório que é extremamente importante e vamos a ele. Tem dúvida. O anterior governo criou a Comissão de Análise Integrada de Delinquência Juvenil, de Criminalidade Violenta, tem deixado alguns nomes nos últimos anos, os últimos nomes estão presentes no RACI, no Relatório Anual da Segurança Interna, e dizem-nos que em 2023 foram registradas pelas Forças de Segurança 1.840 ocorrências de delinquência juvenil. estamos a falar aqui de um aumento de 8,2%, ou seja, mais de 8% face a 2022. Minha pergunta é, estamos a fazer o suficiente para proteger os jovens destes comportamentos violentos, principalmente nestes bairros? Bom, é evidente que há razões sociais claras que estão na origem destes comportamentos desviantes. É um facto. Mas, enquanto as situações e as questões sociais não se resolvem, a polícia tem que exercer a sua autoridade. Isso é que não é a mais pequena dúvida. É absolutamente inadmissível a violência urbana, a destruição de equipamento público e viaturas diversas, desde os autocarros até as motorizadas, passando pelos automóveis. Isso não pode continuar. Agora, de facto, o problema de fundo é um problema social, cultural, também, não é? e isso é uma questão que realmente preocupa. Me preocupa. Eu já tenho alguma idade e esta situação realmente é alarmante. Porque, de facto, a raiz é social e cultural. De acordo. Mas, até lá, nós temos que resolver o problema. E é um problema de segurança para a defesa das populações, incluindo aquelas que vivem nesses bairros. Quer dizer, essa é uma questão fundamental. Porque não somos nós contra os outros. As populações são vítimas de condições difíceis, de trabalho, de vida, mas também têm que ser defendidas. E têm de ser defendidas, na sua opinião? Têm, porque, repare, por exemplo, agora esta questão dos autocarros incendiados. Em determinado bairro, creio que foi no Zamejal, puseram para a agenda de autocarros junto à esquadra da polícia. Porque as outras já havia o risco de serem incendiadas. Ora bem, isto é uma limitação que vai prejudicar, enfim, a vida das populações. E essa gente trabalha, essa gente levanta-se e trabalha, tem dificuldades, tem uma vida difícil. E, portanto, há que fazer tudo, tudo, mas tudo para as proteger e dar-lhes, enfim, aquilo que Oeiras está a dar, que Oeiras tem estado a dar ao longo dos anos, não é agora, é ao longo de muitos anos. Enfim, isso é o caminho, não há outro. José Manuel Anos, para terminar a nossa conversa, gostava de lhe perguntar, hoje temos duas manifestações relativas a estes casos de violência, ligadas principalmente à morte de Odair Muniz, uma manifestação é do movimento de vida justa, vai ter a presença de alguns elementos de partidos mais à esquerda, a outra manifestação é mesmo promovida por um partido, direita, radical, chega, a favor das forças policiais, Tem receio que o envolvimento das forças políticas possa levar a um exacerbar e a um aproveitamento político ainda maior desta situação? Tenho, de facto tenho bastante receio, e espero bem que não haja, enfim, situações de violência em torno dessas manifestações, quer de uma, quer de outra, e acho que é um mau período para se fazerem esse tipo de manifestações. Claro que a gente quer homenagear a memória daquilo que jovem que foi, jovem não, de Coréia de Tolandos, que foi abatido a tiro, mas devia nestas circunstâncias de tantas noites de violência, era capaz de ser boa ideia de termos posto algumas restrições, incluído a proibição das manifestações, penso eu. Mas é claro, este país é um país de liberdades, e vamos deixar que eles se manifestem, mas há riscos, há riscos, não tenhamos dúvida nenhuma. Vamos ver como é que corre. Mais logo está marcada para as três da tarde esta dupla manifestação, duas manifestações separadas, independentes, uma a favor, ou em homenagem, ao Daire Muniz, do Movimento Vida Justa, a outra a favor das forças policiais promovida pelo Partido Chega, sendo que, relembro também, para daqui a meia hora, está marcada uma conferência de imprensa da PSP, precisamente sobre esta dupla manifestação, que vai acontecer mais logo em Lisboa. José Manuel Andes, agradeço-lhe muito a disponibilidade para ter estado aqui connosco, principalmente, tendo em conta aqui a alteração no modelo, infelizmente não podemos contar com a Sandra Lima Coelho, teve um improvisto, mas muito obrigado. O Causa Própria regressa na próxima semana, à hora habitual, depois das 11h10. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho